O meu nome é Isaac e o meu nome é Lula Nós somos o Céus Prontas de Rúlia Hoje vocês vão conhecer nossa escola, venham comigo Aqui é a área que a gente vence Se quiser saber meu nome, dá uma volta no jardim O meu nome está escrito em uma folha de jesmin